Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, no fundo e em fim de linha, o que nós estamos aqui a discutir é um problema antigo e latente na sociedade portuguesa. E é o problema da prevenção e do combate à corrupção. Há quem ache graça quando falamos de corrupção aqui no Parlamento, é curioso. Mas não tem graça nenhuma este problema. Porque nós temos que estar atentos àquilo que se passa. E o problema da corrupção em Portugal tem dias. Há dias em que se discute muito a corrupção. Em que há muitas iniciativas legislativas e muitas comissões disto e daquilo. Depois temos dias em que ninguém discute a corrupção em Portugal. E estes, infelizmente, são mais do que os primeiros. E o Parlamento tem o dever de dizer que quando nós falamos aqui numa comissão eventual para o efeito, já aqui explicado por vários colegas, é o problema da corrupção, da prevenção e do combate à corrupção, quando ele é detetado. Vejamos o problema da corrupção hoje em dia, através do relatório do Grupo Greco, que é o grupo mais prestigiado do Conselho da Europa, que apresentou o seu relatório de 2019, com 15 recomendações para Portugal. Portugal. Quantas foram cumpridas? Uma. Uma única. Oito parcialmente. As restantes seis não foram cumpridas. E Portugal está no grupo dos incumpridores do Conselho da Europa, através do Grupo Greco. Por isso, estas comissões propostas são da maior importância no momento de crise. Porque é nos momentos de crise que se junta a pressa com a oportunidade e com a ganância. E isto é o caldo da corrupção. E por isso o PSD votará a favor das três iniciativas legislativas. Com pena de não ser só uma, com pena de não ser só uma, que abarque todas as situações, para trás, para a frente, sanitária, situação económica, para que não restem dúvidas sobre o que está em causa e que o Parlamento cumpriu o seu dever no sentido de monitorizar todas as situações que se liguem à crise da pandemia e todos os atos legislativos levados a cabo e todos os dinheiros públicos que foram usados para o seu combate. E que esse trabalho, uma vez que já vimos que há aqui praticamente unanimidade, e que esse trabalho seja feito com toda a liberdade e sem nenhum condicionalismo. Que possamos pedir aquilo que temos para pedir. Possamos atribuir responsabilidades a quem quer que seja. Ou seja, devemos respeitar o Parlamento. E devemos respeitar o Parlamento através de um trabalho feito em liberdade e sem medo. Muito obrigado, Sr. Presidente.